Olá, seja super bem-vindo à nossa aula sobre pega e hoje vamos sim desmistificar alguns segredos que estão por trás da pega de qualidade, ou seja, aquele bebê que faz um let bonk, faz um plug completinho e que você vai querer saber como é que é porque vai acabar com a sua dor. Então, mesmo você que não tem bebê no colo ainda, que está com bebê na barriga, está esperando o seu bebê, já aprende tudo que você puder sobre a amamentação porque a amamentação é assunto para todos. Agora, você que daqui a pouco já teve o bebê, está passando por dificuldade essa aula também é para ti, porque a gente vai te ajudar a reverter a dor que a má pega pode causar e você pode sim ter uma história de sucesso na sua amamentação. Agora, ainda existe um outro tipo de mãe, que é aquela que já teve seus bebês, teve seus filhos, um, dois, três mais e não conseguiu amamentar. Passou por muita dor e diz, não quero nem saber de amamentação, a amamentação é horrível e hoje eu quero te mostrar que provavelmente ninguém te contou algumas coisas que você precisava saber para fazer da amamentação algo prazeroso, algo bom. Por quê? Gente, vamos falar sério, dor é muito chato, dor é muito chato, ninguém gosta. A gente pode estar no lugar mais bonito do mundo, se a gente tem dor, estraga tudo, é chato, a gente fica incomodada, a gente quer ir embora, se a gente está com cólica, a gente já não gosta de sair. Então, imagina assim, uma mãe que quer amamentar, mas que tem que ficar enfrentando o tempo todo, a cada uma hora e meia, a cada duas horas, um episódio de dor intensa. É impossível ser feliz assim e eu quero te ajudar a entender o que está por trás de um dos grandes causadores de muita dor na amamentação, que são problemas na pega ou no plug, ali no momento que o bebê vem, a bocanha e o que ele vai fazer durante a mamada com o nosso seio e também por quê? Um plug inefetivo, uma pega que não é boa, um bebê que está no peito sugando por muito tempo, é um bebê que também tende a perder peso, um bebê que não ganha peso e acaba que é um ciclo vicioso. Quanto mais ele está no peito, mais ele quer estar, porque ele não se sacia e mais a mãe tem dor, porque ela fica ainda mais sensível, ela deixa o bebê ali porque é um bebê que chora muito. Então, assim, se você tem um bebê que você está dizendo, meu Deus, eu não sei o que fazer, porque esse bebê só chora o dia inteiro do peito e é peito, e é peito, e o meu peito está em carne viva, o mamilo já caiu, já voltou a crescer. E agora o bebê está aqui chorando e eu estou assistindo esse vídeo, esse vídeo é mesmo para ti, tá bom? Agora, esse vídeo também pode ser para ti que tem medo que isso aconteça e olha, o medo da dor é uma coisa que pode sim interferir na amamentação, por isso é importante que a gente esteja tranquila, leve, serena para enfrentar esse momento. Agora, se tu ainda não te inscreveu aqui no canal, aproveita e te inscreve no canal, ativa ali as notificações, o sininho para receber sempre um lembrete de um vídeo novo, alguma coisa que pode te ajudar. Já manda para alguma amiga, manda aí o link para alguém que possa também precisar saber dessas informações e faz assim, deixa aqui nos comentários tudo aquilo que tu quer saber mais sobre a amamentação, deixa a tua dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. Também pode deixar aqui a parte que tu mais gostou, deixa um resumo para outra que chega aqui e não tem tempo de assistir tudo, porque a gente precisa se ajudar a criar essa rede de apoio umas para as outras na amamentação. E vamos começar falando do ABC da pega, então hoje vamos aprender as três letras, o ABC da pega, que não pode faltar numa boa pega do bebê, tá bom? Estão comigo até aqui? Então vamos lá. Aqui, a primeira coisa muito importante de falarmos é que a pega precisa ser assimétrica, então A de assimetria, ou seja, a parte superior da boca do bebê deve pegar menos o peito do que a parte inferior. Notem que existe uma lógica muito simples, quando a gente movimenta a boca, a única parte que movimenta é a parte de baixo, a parte de cima ela é rígida, ela não é móvel, a parte de baixo é que é móvel, e a gente fica tentando pensar em colocar o mamilo bem no meio da boca do bebê. Isso naturalmente vai fazer uma pega super pequenininha, uma boquinha, né? E eu costumo dizer, boquinha de peixinho é dor no teu mamilinho, a gente não quer boquinha de peixinho, a gente não quer dor no mamilinho, a gente quer bocão de tubarão. Porque aí o bebê pega de montão, o bebê vai lá e consegue fazer uma pega boa, consegue extrair o leite, consegue fazer o que ele precisa fazer nesse processo da mamada, ou seja, a mamada não é boa pra ninguém, nem pra ti, nem pro bebê, se tu tem dor, porque a dor normalmente é um sinal de que ele também não tá mamando efetivamente. Então, quando tu enxergar o teu mamilo, o que tu vai imaginar não é o meio da boca do bebê assim, tipo, tudo muito simétrico e muito bonito. Tu vai imaginar que a parte de cima da boca do bebê tem que tá muito próxima do mamilo, e a parte de baixo da boca do bebê tem que tá o mais distante possível, porque o que abre é a parte de baixo. Lembrem disso, isso é uma das chaves, então pega a assimétrica, vai pegar uma parte pequena em cima e muito embaixo. Isso vai sim te ajudar a começar o processo de boa extração de leite e de diminuição de dor. O que acontece? Quando a gente faz, pega simétrica, então eu miro o meu mamilo no meio da boca do bebê, o bebê abre só um pouquinho a parte de baixo, porque eu quero ele simétrico, né, então ele não pode abrir muito, e ele começa a fazer um padrão que é de apertamento aqui, que é um padrão mordedor. Esse padrão mordedor causa fissura no seio, causa marcas ali, que a gente vê que às vezes não chega a ser fissura, mas são tipo calos que fazem no seio, que doem muito, que as mães reclamam muito de dor, e a gente não quer ter dor pra amamentar, a gente quer ter uma amamentação boa do início ao fim. Então, primeiras horas de vida, primeira mamada, já observa isso, vai colocar o bebê lá de forma assimétrica. Mas como que começa a assimetria da colocação do bebê? Já no posicionamento. Por quê? Se a gente posiciona a cabeça do bebê muito pra cá, aí eu quero deixar o narizinho dele livre, então eu botei a cabeça dele bem pra cá. O que acontece? A pega não vai ficar boa, vai ficar assimétrica, mas não na parte móvel da boca. Então, ela vai ficar pequena, igual, e vai dar padrão de apertamento. Agora, eu tenho que posicionar o bebê mais pra cá, pra que ele consiga fazer a prensão aqui do queixo contra a mama, que também ajuda a ordenhar, tá bom? Então, super importante é a simetria. Em segundo lugar, é B, de bocão. Ou seja, a bebê tem que vir com o bocão. Mais ou menos o que vai acontecer? Você pode estimular o lábio superior do bebê com o seu mamilo, pra que ele abra o bocão. Mas, normalmente, ele não faz assim que ele tá no peito. Ele vai jogar a cabeça pra trás e vai voltar. Quando ele voltar, é a hora de oferecer o peito pra ele, fazendo algo super importante pra ajudar na assimetria, que é uma prega com elevação do mamilo. Conseguem ver? Prega elevando o mamilo, ou seja, eu aponto o mamilo pro céu da boca do bebê e nunca pro meio nem pra baixo. Então, nunca fazer esse movimento. A gente sempre vai elevar, né? Joga o seio pra cima. As mulheres que têm mama mais volumosa, joga o seio pra cima. E aponta esse mamilo lá pro céu da boca do bebê. A vai ajudar o bebê a ter assimetria. B, o bocão, é a hora que a gente faz a mira. O bebê abriu o bocão, a gente mira pra ter assimetria, tá bom? Com isso, a gente já tem que ter um bebê que tá bem posicionado. Muitas vezes, nos primeiros dias, os bebês são muito molinhos. E é difícil de posicionar eles bem. Então, as mãos vão pegar a nuca do bebê, a região ali da nuca próxima às orelhas até. E a gente vai colocar eles ao seio, ajudar eles quando a gente observa esse movimento que já faz parte do reflexo deles, tá bom? E por último, A, B, C. A gente quer que esse bebê que esteja ali na mama consiga ter assimetria, ele consiga fazer bocão pra que ele tenha uma boa extração. E a gente quer que esse bebê consiga fazer uma boa retirada de leite, não é? Uma boa retirada de leite vai exigir que esse bebê faça algumas manobras pra ter mais efetividade. Uma manobra que é muito simples e que poucas mães fazem. E aí tem um bebê que não mama efetivamente e machuca o seio. É deixar o bebê com a cabeça ligeiramente voltada pra trás. Ou seja, notem como isso fica mais retinho quando a gente olha pra cima, né? Quando a gente bota a cabeça pra trás. Quando a gente vai tomar água na garrafa, a gente poderia só virar a garrafa. Mas quase sempre a gente vira também a cabeça. Por quê? Facilita o processo de deglutição, o processo de entrada do líquido. E com o bebê a mesma coisa. Uma vez que ele tá assimétrico, fez o bocão, fez um plug legal, eu vou começar a ajustar o posicionamento dele pra liberar o nariz da mama e encostar mais o queixo na mama. Naturalmente ele vai tá com o rosto mais elevado e vai deglutir melhor. O que que significa isso? Mas Débora, por que que eu quero isso? Porque esse bebê mama em menos tempo, maior quantidade. Ou seja, temos uma maior efetividade de mamada. E a gente vai ter menos probabilidade de dor. De ter qualquer tipo de dor. Por quê? Muitas mães começam bem. Deu ali, fez assimétrico, plug bom, bebê abriu o bocão. Ele tá com a cabeça pra trás, mas ao longo da mamada eu fui deixando ele vir com a cabeça pra frente. Ele para de fazer um bocão, porque quando a gente tá... Olha aqui, ó. A cabeça tem limitação da abertura de boca, né? Então não adianta eu tentar abrir muito a boca se eu tô com essa cabeça invertida pra frente. E esse bebê começa a fazer um padrão mordedor lá no meio da mamada. E aí a gente tinha uma coisa que tava indo super bem, mas a gente esqueceu de um detalhe. A gente deixou o bebê virar a cabeça pra frente. E a gente começa com um padrão mordedor que vai causar dor, vai causar desconforto, vai causar um problemão aí pra ti. É tudo que a gente não quer. Tudo que a gente não quer. Então anota aí o ABC da amamentação pra tu não esquecer desses três detalhes que eu tenho certeza que ninguém ou quase ninguém falou sobre isso pra ti. Agora, não fica misturando muita coisa aí na tua cabeça. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer não sei o que, e mais um... Não. O ABC é esse. Esse é o básico da boa pega. A boca de peixinho, vocês têm que observar que ela serve pra fazer vedamento, tá? Então assim, ela é importante, mas depois que o plug tá feito e tudo, a gente consegue ajustar essa boca de peixinho até com os próprios dedos. Botar o lábio pra fora do bebê. Tá bom? A gente vai ali, arruma, né? Ali na boquinha dele e ele fica plugado legal com a boca de peixinho. Então isso não é o mais importante, isso é secundário. Depois que a gente tem um bebê maior, e a maioria das imagens de mamada que a gente vê são sempre de bebês grandes, é normal que o bebê faça, não precise mais fazer uma boca tão grande que assuma tanto da mama e ele já mama efetivamente. Por quê? A produção de leite já tá regulada. Aquele bebê já tem a manha de mamar, já sabe como é que faz, como é que pega, como é que não pega e tal. E muitas vezes ele fica nessa região aqui, né? Porque a boca dele já cresceu, a anatomia já tá diferenciada, a função já tá boa ali dentro e ele consegue fazer uma boa mamada com aquela boquinha de peixinho maravilhosa que todo mundo gosta de ver. Mas lembra que no recém-nascido, boquinha de peixinho é dor no mamilinho da mãe. Porque não é isso que a gente quer. A gente quer bocão, a gente quer um bebê que venha com tudo pra conseguir extrair o leite. Agora, antes de tudo isso que eu falei, algumas coisas super importantes pra tu prestar atenção aí na tua mama, tá? Primeiro, consistência da mama. A mama como um todo, desde a parte mais de trás aqui dela até a parte mais frontal. Que consistência ela tá? Ela tá rígida, ela tem nódulos. Eu tô sentindo que tem ali uns calumbinhos, tá um desconforto, a mama tá muito cheia. O que a gente vai fazer? Massagear muito essa mama pra todo lado, massageia ela. Onde tem calombinho a gente para um pouquinho aí, massageia especificamente ali, mais ou menos 3 minutos sempre antes da mamada. Depois disso a gente vai fazer uma pequena extração de leite que é aqui na região da areola, mais ou menos 2 dedos de distância do mamilo. Aperta e puxa pra frente, aperta e puxa pra frente. É ordenhar mesmo, aperta e puxa pra frente, aperta e puxa pra frente. Pode ser de cima pra baixo também, sempre fazendo esse movimento de ordenha, né? Que é um movimento bastante fluido que a gente faz pra ir extraindo o leite. Débora, quanto que eu extraio? Pode ser umas gotinhas? Não. Precisa ser uma quantidade significativa pra deixar o teu peito aí todo mais macio. Quando eu falo em ml, eu normalmente falo de 20 a 30 ml, mas tem mães que 20 a 30 ml não fazem lá grande coisa, o peito segue rígido. E tem mães que basta fazer a massagem e extrair um pouquinho, uns 10 ml já estão com o peito mais macio. Então, o peito tem que estar com uma consistência legal, porque pensem que esse bebê não pode mamar uma pedra. Esse bebê tem que mamar algo que ele consiga fazer movimentação, movimentação, pra que ele consiga fazer extração de leite boa, extração eficaz. Isso significa menos tempo no peito, maior ganho de peso, menor probabilidade de dor, tá bom? Super, super, super importante tu lembrar disso. Principalmente se o teu sonho é amamentar sem dor. O que eu acho que é o sonho de toda gestante ou de toda mãe que tem bebê aí. A segunda coisa é a elasticidade dessa região da areola, ou seja, não basta que a gente tenha uma mama que tá firme, a gente também precisa que ela esteja com elasticidade. Essa região da areola tende a ficar muito rígida quando a gente tem muito leite. Ela, inclusive, se contrai. Então, é importante que a gente também massageie essa parte, mas não só isso. A gente faz uma massagem específica pra ela, que é segurar a base do mamilo com a ponta dos dedos, tá? Fazer esse movimento, vai empurrar o mamilo pra dentro, a base dele pra dentro, né? E gira pra um lado, 30 segundos assim, solta, pega a base do mamilo com a ponta dos dedos, empurra, gira pro outro lado, 30 segundos assim também, tá bom? Isso vai ajudar essa parte toda a ficar mais elástica pra que o bebê consiga fazer ali o movimento que é necessário pra que ele chegue onde ele precisa. Acontece que muitas mães acham, ah, mas não é nada prático, é chato fazer esse tal, eu quero te dizer que, olha, nos primeiros 30 dias o caminho é esse. A gente precisa deixar a mama adequada pra esse bebê chegar lá, pra que ele consiga fazer algo legal, algo efetivo, algo eficaz, e a gente não tenha dor. Depois, o nosso corpo vai fazendo o ajuste da produção de leite, a gente acaba, que fica já com uma consistência mais adequada da mama, o bebê já aprendeu melhor a técnica, a pega, já tá ali aquela dupla mãe-bebê 100% show de bola, a gente não precisa mais se preocupar tanto com isso. Agora, um lembrete importante, isso também vale lá pras mamadas da madrugada, que são mamadas que normalmente a gente tá com mais leite no peito, ou pra aquela primeira mamada da manhã, que a gente tá com mais leite, porque às vezes o bebê me andou uma horinha mais ali, e a gente precisa, assim, estar preparada pra esse momento, tá bom? Então, assim, guardem isso que eu falei, o ABC da pega. Por quê? Ninguém vai ficar falando disso pra vocês, todo mundo vai falar da boca de peixinho. Acontece, inclusive, que algumas mães que eu recebo pra fazer consultoria, e elas me dizem, Débora, eu já estive no banco de leite da minha cidade, eu já conversei com o médico da minha filha, com o médico do meu filho, com a minha amiga que é isso, com a minha amiga que teve três filhos, e todo mundo diz que a pega tá certa. E aí a gente vai observar, e na verdade tem boca de peixinho, mas a gente não tem bocão de tubarão. Então, se for ter boca de peixinho, primeiro que tenha bocão de tubarão, tá bom? Tem que ter boca bem aberta, bebê que é a boca e a mama, e depois que a gente consiga fazer uma pega simétrica, consegue apontar esse mamilo lá pra cima, deixa o bebê dar os sinais dele de que tá pronto, e que a gente consiga deixar aquele bebê com a cabecinha mais elevada, e não o bebê que tá enterrado dentro do peito, tá bom? Isso com certeza vai te ajudar a diminuir qualquer possibilidade que tu tem de sentir muita dor na tua amamentação, porque a maioria das fissuras que a gente tem na mama, aquelas rachaduras chatas, que sai sangue muitas vezes, tem a ver com a capacidade ou a inabilidade da mãe e do bebê de fazerem uma boa pega juntos. Então é importante que tu lembre de algo. Tu só pode te conhecer e conhecer a técnica até o bebê nascer. Quando o bebê nasce sim, que tu vai saber o que é que esse bebê precisa, como é que ele posiciona, se ele é um bebê mais molinho ou menos molinho, se ele é um bebê que suga muito, se ele é um bebê que é mais dorminhoco, se ele é um bebê que precisa estar sempre mamando, ou se ele é um bebê que tu vai ter que acordar ele pra mamar. Então assim, cada bebê tem as suas necessidades, mas eu já quero te dizer que três a cada quatro bebês tendem a ser bebês que sugam mais nos primeiros três meses, e aí é importante que tu faça isso. Uma última dica importante também é que a gente evite o uso de qualquer tipo de bico artificial, isso seja um intermediário de silicone, que é aquele mamilo de silicone que as mães muitas vezes usam, a mamadeira ou a chupeta. Por quê? Mesmo nos primeiros dias ali, que a gente pode se sentir muito cansado, e às vezes querer usar esse recurso por causa do cansaço, pra que o bebê também sugue outras coisas, e não só o nosso peito, o bebê pode adquirir um padrão mordedor, que é por causa da confusão de bicos ou de fluxo. É mais comum que o bebê faça esse padrão quando tem confusão de fluxo, ou seja, a chupeta seria o menos pior dos três, porém, os estudos também já mostram que ela tem aí uma interferência não tão legal. Então, assim, podendo evitar o uso, seja forte aí nos primeiros dias, peça ajuda pra quem tá contigo, pra estabelecer essa rede de apoio, pra que esse bebê faça uma mamada boa, faça mamadas efetivas, porque mamadas boas e efetivas também prolongam mais o tempo, pra que tu tenha que voltar a oferecer o seio, e tu possa então descansar um pouquinho, e também te sentir mais disposta. Essas dicas todas servem pra isso, pra que você se sinta também melhor. E eu quero te pedir aqui, tu possa deixar escrito aqui pra mim, nos comentários, o que é que tu gostou, o que é que foi interessante, mas também as tuas dúvidas, Debra, não entendi bem tal coisa, e isso, funciona mesmo assim, ah, mas por que que tu fala isso aí do não sei o que lá, né, não sei, diz aí o que tu acha, eu quero poder te ajudar com a amamentação, então escreve pra mim aqui. E também, se tu quer deixar um resumo aqui pra uma mãe que vem correndo, que não vai ter tempo de olhar o vídeo todo, mas que precisa também dessa ajuda, aproveita e faz isso. Manda aí pra alguém que tu gosta, pra uma mãe, pra uma gestante, se tu tem a filha que tá grávida, aproveita e manda pra ela, diz, olha, é importante aprender sobre a amamentação, não é tão fácil assim, a gente precisa sim falar sobre esse assunto, é assunto pra todo mundo. E deixa o teu like aqui, se tu gostou, deixa um coraçãozinho, deixa um gostei, pra que eu saiba que tá sendo bom pra vocês, e possa preparar coisas melhores ainda, de acordo com aquilo que você precisa, com as tuas dúvidas. Tá bom? Um grande beijo pra vocês, e nos vemos logo mais.